Eu vou pedir uma data aqui, por favor, nesse momento é muito importante. É muito importante pelo seguinte, não é simplesmente entregar um escudo para uma nova integrante. Não é simplesmente a gente colocar mais uma motociclista na pista. O Pandora tem, por regra, a prática da esperança. Quem não conhece a história de Pandora, vindo da mitologia grega, ela foi criada por um Deus, por Zeus, e ela recebeu uma caixa, que era uma ânfora, uma espécie de garrafa, que ela não poderia abrir, mas ela acabou abrindo durante o seu casamento. E de lá fugiu um monte de coisa. Fugiu a raiva, fugiu o ódio, fugiu a tristeza, fugiu a beleza, fugiu o amor, mas fugiu também um monte de coisa que foi para o mundo, mas ficou o quê? Esperança. Esperança. E é isso que a gente prega. Num momento em que a humanidade está vivendo uma situação completamente difícil, não é de hoje, não é de mil anos, nem é de dois mil anos, é de sempre. A gente não perde a esperança em momentos melhores. E é por isso que a Adriana está vindo com a gente. Porque o Pandora, ele prega o empoderamento feminino, ele prega a caridade, a unidade. A gente está na pista, a gente vai mesmo para a estrada. A gente tem a seguinte filosofia. Se a gente pode pegar a motocicleta e pode ir para uma festa para beber uma cervejinha gelada, para comer um churrasco, para ouvir um rock'n'roll, a gente pode fazer isso para praticar a caridade, visitar um asilo, ajudar crianças com dança, distribuir livros, fazer doações. É esse o nosso projeto de vida. A partir de um momento em que o Pandora pare de agir dessa forma, qualquer fundadora pode exigir o cancelamento da instituição do Pandora como motogrupo no motociclista. Qualquer uma de nós. Então, eu gostaria de te receber com muito amor, em nome da Marta, mas em nome de todas as integrantes do Pandora. Nós somos poucas, cerca de 15, estamos abrindo, fundando até o final do ano, uma facção fora do Brasil, na Guiana, que vai ser, a Guiana Francesa, que vai ter cinco integrantes inicialmente. Temos integrantes no Amapá, temos integrantes em Caxias, integrantes no Rio de Janeiro, integrantes em Conceição de Macabur, que, por aí vai, não precisamos ser muitas, mas precisamos fazer o trabalho bem feito. É aquilo que a gente se propõe, tá bom? Eu queria agradecer muito e, agora, ela vai receber o que a gente chama de Caixa de Pandora, que é o que, para nós, são símbolos, para trazer a Adriana para esse mundinho que a gente defende, mas que quer transformar num mundão, assim, imenso. Porque, muita gente pensa o seguinte, poxa, eu vou praticar a caridade, o bem social, praticar a ação social, eu preciso difundir isso? Eu preciso falar isso para as pessoas? Precisa! Você não precisa esconder que você faz o bem. Quando a gente mostra que a gente faz o bem, a gente estimula outras pessoas a fazerem também, a seguirem o mesmo caminho. Quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Estou adorando você com a espada de São Jorge. Gente, essa espada, ela é uma homenagem aos nossos padrinhos, cavaleiros de São Jorge, que é um outro grupo do Rio de Janeiro, que está se tornando um outro clube agora, tá? E é esse o tempo aí, menina, onda na reta, entendeu? A gente sabe que você é casada, a gente sabe que você trabalha, que você é mamãe, que você casou uma filha agora, e você pode ter que a gente estar contigo com o que der e vier. E vale para qualquer irmão, botou-se crista ou não, entendeu? Andete, agora que eu chego. Toma, meu filho, vai lá. Lembra essa? É, a Adriana, ela tem uma pessoa, assim, que sempre ajudou, ela em todos os momentos incentivou, ela vem no motociclismo. Eu queria pedir ao Luiz, 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 Luiz. Luiz, Luiz, vai lá, Luiz, vem cá, Luiz. Vem, filho. Luiz, Luiz. É, Luiz vai entregar a espada de um nosso padrinho, ela salva nela, para entender o que é esse padrinho. Entregar ela. Entregar ela. Amor. É só um simbolismo, tá, gente? Não tem nada a ver. É só porque nossos padrinhos são cabareiros de São Jorge, quem é bem gostado do seu lado. A gente não tinha nenhum padrinho aqui, então nós pegamos. Pedimos emprestado, pedimos uma bolsa arável. E dá uma espada aí, ela foi deu, e a gente está te entregando, tá bom? Essa caixa de pandora, você abre, puxar assim, aqui, vem. Puxar assim, aqui. Puxar assim, aqui, ó. Esse preto aí, por quê? Nós não somos obrigada pela cintosa. Ai, gente, é preto. Aí, como dozeitado, a gente vai andar muito, mesmo. Querida, aí eu morro que esse presidente te recebe, com muito carinho. Então, eu te recebo, com muito carinho. Esse aqui é o seu colete. Tá bom? Um presente aí, com muito amor. Tá bom? Então, os olhos, ok? Como não tem olhos, mas... Como não tem olhos, mas... A gente vai levar três olhos e não chegou. Três litros de olhos e não chegou. É isso aí, óbvio. A gente vai levar, óbvio. A gente vai levar, óbvio. Eu só... Vem com a gente. Vem cá. E daqui a pouco, Valério Cazuza